Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como realizar o pagamento de um boleto pelo aplicativo Inter. Vamos entrar no nosso aplicativo do Banco Inter e aqui vamos ir em pagamentos. Aqui em pagamentos, você tem a opção de fazer a leitura do código de barras se você tiver um boleto impresso em mãos. Então você vai pegar ali o papel, vai pegar o seu boleto, vai clicar nessa camerazinha aqui ó e vai colocar no código de barras, tá gente? Beleza, vai fazer a leitura igual o pessoal faz na lotérica que pega ali e pum, ótimo. Só que aí, vamos supor que o seu boleto é um boleto online, que você fez uma compra na internet, de algum site então lá vai ter um boleto online ou apenas um código ou um cartão de crédito que eu te dê um código de pagamento. Você vai copiar esse código, aí vocês estão vendo um boleto que eu tô colocando na lateral ó, este código aí ou você vai digitar este número todinho ou é melhor você copiar e colar. Igual eu fiz aqui ó, selecionei com o dedo assim ó, vai segurar e marcar os números todos do seu boleto. Se aparecer a opção copiar, você clica, mas se não aparecer, ia aparecer isso aqui ó, clique nesse símbolo aqui que é copiar. Beleza, aí você vai voltar aqui para o seu aplicativo, vai segurar o dedo no campo até aparecer ó, colar. Clique em colar. Aí irá aparecer a descrição do seu boleto, olha aqui, pagar em, geralmente o pagamento já vai para o dia do vencimento. Isso eu não gosto, porque eu prefiro pagar no dia, se eu comprei o produto hoje e pagar no vencimento. Se vencimento for por exemplo semana que vem, o prazo vai aumentar para eu receber o produto, porque olha só, dia 17. Hoje, o dia da gravação desse vídeo aqui é dia 14, né, então vai pagar em 17, ou seja, o prazo, né, quando a loja identificar esse pagamento do dia 17, o prazo vai contar a partir do dia 17, gente, né, a partir daí, quando identificar o pagamento. E se eu colocar hoje, vou alterar aqui para hoje ó, selecionar, vou colocar 14 que é o dia de hoje, pronto, pagar em 14 de 5 que é o dia de hoje. Valor, você vai conferir, é isso mesmo, beleza, desconto, tal, valor total, aí aparece aqui o CPF do beneficiário, descrição do pagamento, e vamos clicar em continuar. Agora aqui você vai conferir, olha só, data do vencimento, data do pagamento, pagamento eu quero pagar hoje, mas se quiser pagar também no dia do vencimento, beleza. Pagamento, tem um código de bar, valor, conferiu tudo certinho, loja, beneficiário, beleza, é isso. Vamos clicar agora aqui em realizar pagamento. Pagamentos feitos após as 22 horas serão efetuados no próximo dia útil, ótimo. Ao confirmar, iremos autenticar sua transação, vamos clicar em confirmar e pagamento realizado, gente, só isso, é simples, fácil, rápido e... Simples, já falei, né. E é isso aí, um abraço para vocês, até o próximo vídeo e... Vai, vai, agora você pode fechar isso aqui, sair, clicar na sua casinha aqui em cima, não tem problema nenhum, aqui ó. Votou, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho